E tá na hora de a gente saber realmente se hoje é o seu dia de sorte. Bolas posicionadas, valendo! E já temos as bolas, 31 bolas girando e sendo embaralhadas dentro do nosso terceiro globo, o globo do dia de sorte. E a primeira bola sorteada, a bola verde número 23. Segunda bola, a bola branca número 10. Terceira bola, a bola vermelha número 31. Quarta bola, a bola laranja número 09, com sinal diferencial na sua base. Quinta bola, a bola preta número 27. Sexta bola, a bola branca número 20. E pode ser agora, acredite daí, que a gente sorteia daqui. Sétimo e último número do dia de sorte desta noite. Bola laranja número 29. E vamos confirmar então, os sete números sorteados do dia de sorte. Hoje, concurso 605. 23, 10, 31, 09, 27, 20 e 29. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os sete números sorteados do dia de sorte? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E não esqueça que dentro de poucos instantes, você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais, sempre através do site da Caixa. Muito bem, nosso sorteio já foi validado. E vamos agora conhecer o mês da sorte, que está no nosso quarto globo. Fique com a sua aposta na mão. Bolas posicionadas, valendo! E já temos as 12 bolas de 01 a 12, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso quarto globo, o globo do dia de sorte, que está sorteando o mês da sorte. E a bola sorteada é a bola amarela, número 12, que corresponde ao mês de dezembro. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que a bola sorteada para o mês da sorte é a bola amarela, número 12, que corresponde ao mês de dezembro? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E não esqueça que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais, sempre através do site da Caixa.